Bom, Rubem, apareceu aqui no meu Twitter um dia um texto que você escreveu para o site, aliás, excelente site, né? O Outras Palavras, um texto que você escreveu intitulado A Guerra Nuclear como Sintoma Mórbido Último. E aí você menciona ali um cara que é odiado por muita gente, um tal de Gramsci, né? Gramsci, e você faz ali uma série de raciocínios em cima. O cara é esquerdista, né? Você que é o quê? É, então em cima de vários, você fez um raciocínio em cima de alguns pensamentos dele, né? Mas antes da gente entrar nesse detalhamento, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua aí. Qual é a tua área de atuação, tua formação? E eu sei que você é autor de livros também. Fala um pouquinho aí sobre o que você tem se dedicado atualmente. Bom, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui também. Carlos Alberto, a minha formação é em engenharia. Mas engenharia, ela é uma base para, enfim, para muitas coisas. E eu enveredei pela área de humanidades ao longo do tempo. Acabei fazendo meu doutorado em engenharia de produção, que é uma interface entre as engenharias e as humanidades. E trabalhei durante muito tempo com planejamento, com gestão, fui professor de administração de empresas na PUC do Rio de Janeiro. Trabalhei com planejamento estratégico e, nessa época, comecei a me interessar mais por geopolítica. Geopolítica, enfim, eu trabalhava com geopolítica do petróleo. E eu fui empregado da Petrobras por mais de 30 anos. Agora sou aposentado. Então, é um mundo, é um negócio que não tem fim. É um estudo, na complexidade atual do mundo, que é uma complexidade cada vez mais crescente, geopolítica é uma coisa, enfim, exige muito feeling, muita sensibilidade, muita leitura, muito estudo, muita troca para você ter uma leitura minimamente precisa do que são as perspectivas. Enfim, me interessei, me apaixonei por isso. Há mais de 10 anos, eu escrevo, publico em sites como o Jornal GGN, o... como é que é o nome? Aquele outro, esqueci o nome agora do outro site. Mas, enfim, em outras palavras. O 247. Também, mas é o site... O DCM. O Brasil. O Brasil de fato? Não, não é o Brasil. Mas deixo para lá. Se vier a memória, depois eu comento. Mas, enfim... Então... Mas essa parte de geopolítica, você fica na parte que se distancia das teorias da conspiração, porque esse é um campo fértil para você enveredar em várias coisas. Eu estava falando, Carlos Alberto, da dificuldade que é você ter uma leitura. Você, às vezes, embarca, digamos assim, numa furada, numa teoria da conspiração, sem uma fé nenhuma, sem... Embarca de alegre, de inocente. Porque é muito difícil você fazer uma leitura. Tem muito bastidor. Jogo diplomático é... Tudo é fingimento. Tudo é bastidores. Tudo. Nada do que é... Opa, perdão. Meu celular caiu aqui. Eu consegui pegar ele pela... Pela rama. Pela rama. Nada você toma pelo valor de face. É tudo. Tem que ver o que está por trás. Então, para você desenvolver uma leitura adequada, não é fácil, sabe? É um desafio. Então, eu mesmo estou arriscado a... Eu e qualquer outro. Todo mundo está arriscado a pisar em falso, a dar uma opinião furada. Isso grandes analistas já quebraram a cara, já muitas vezes. Sim, mas eu digo que a teoria da conspiração é diferente disso, de você ter uma percepção equivocada num determinado momento, mas ter a capacidade, por conta do estudo e da seriedade, de perceber, olha, não é isso. Está errado. Vamos recuar. Porque tem gente que vai e não volta, né? É uma fronteira sutil, sabe? É uma fronteira sutil. Existe a má fé. Existe, digamos assim, aquela coisa de desinformar, de investir no... Que é o que está acontecendo de uma forma maciça. Aliás, de uma forma tão maciça que eu diria que é inédita na história da humanidade. O que está acontecendo agora em relação a essa guerra da Rússia com o Alcâneo é uma desinformação orquestrada, estruturada. De todos os lados, né? É. Existe a má fé, sabe? Mas a gente procura tentar ter o mínimo de lucidez e de sensatez, né? Nessa história toda e fazemos o nosso esforço. Mas eu estou te falando que há mais de dez anos o assunto que me preocupa é a guerra. Porque se tiver... Até pelo título do artigo, que não foi escolhido à toa, foi um título provocativo mesmo, porque nós estamos vivendo um risco absurdo, muito maior do que na crise dos mísseis de Cuba de 62, infinitamente maior. Nós estamos vivendo um quadro. Isso é uma coisa que dava para perceber há dez anos atrás, sabe? Que as coisas estavam caminhando para pior. Estavam caminhando nesse sentido. Essa tensão que hoje existe entre China e Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, entre Oriente e Ocidente, podemos dizer assim, é uma coisa que dava para discernir, que estava piorando e que não ia terminar bem. E agora as coisas estão se acelerando, vamos dizer assim. Mas esse quadro, essa leitura sistêmica desse quadro não era possível fazer. Não foi por falta de alerta e nem por não ser possível identificar os sintomas e os sinais. Estavam todos dados. Exatamente. Enfim, eu venho escrevendo especificamente sobre risco de guerra e o risco de uma guerra... Quando você fala em guerra entre essas superpotências, estamos automaticamente falando em guerra nuclear. Tomara que não aconteça. Se acontecer, aí vira só uma questão de tempo. Até porque toda guerra é um acirramento. Se eu tenho uma arma, o outro vai querer uma mais poderosa, o outro uma mais poderosa ainda e a mais poderosa é a arma nuclear, que todos têm. Guerra você não quer perder. Você não entra para perder a guerra. Você entra para ganhar. Ponto. Então, essa coisa começa ainda crescendo e esse crescendo rapidamente converge. Pode-se começar com o uso de uma arma nuclear tática num teatro menor só para tentar intimidar. Não vai funcionar. Vai escalar. Essa é a perspectiva terrível que está colocada hoje. Mas, enfim... Então, vamos entrar aqui no teu texto, que é a origem aqui do meu interesse e que vai nos conduzir ao longo da conversa. Eu vou mencionar o título. Depois, o link vai estar nas informações do podcast para quem tiver interesse. Recomendo muito a leitura. O título é A Guerra Nuclear como Sintoma Mórbido Último. Aí tem ali uma linha fina. Não sei se foi você que fez ou o pessoal lá do site que diz uma análise do tabuleiro geopolítico a partir de Gramsci. Hegemonia dos Estados Unidos agoniza, mas nova ordem... Oi? Isso foi deles. É do Antônio Martins, que é o editor de Outras Palavras. Tá. Então, hegemonia dos Estados Unidos agoniza, mas nova ordem mundial, talvez liderada por China e Rússia, ainda não foi parida. Crise civilizatória aprofunda-se nesse interregno e pode culminar em catástrofe. E aí o texto... Você começa com uma frase do Antônio Gramsci, né? E diz o seguinte... A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. Aí você faz o texto enumerando os sintomas mórbidos. Então, eu vou ler o primeiro sintoma e aí a gente conversa sobre eles e vamos seguindo na sequência. Então, sintoma mórbido 1. As pessoas já detêm toda a informação e o conhecimento de que necessitam para saber que o clima do planeta está sendo arruinado e os seus recursos naturais consumidos a um ritmo insustentável para a conservação da vida. Não obstante, a devastação ambiental prossegue acelerando em vez de arrefecer. Então, antes de você começar, eu quero puxar para o Brasil. Sempre é bom a gente fazer uma referência ao que está acontecendo. É o que está acontecendo. Você vê garimpo ilegal agora foi considerado garimpo artesanal às terras indígenas. Nessa semana, a gente viu aí casos absurdos como a da garota indígena que foi sequestrada, violentada e assassinada por garimpeiros. Os índios da aldeia tiveram as casas queimadas, tiveram que se esconder na mata e o governo nada faz. E você tem um general Mourão que é o vice-presidente da República que está nesse Conselho da Amazônia para a sociedade. Ele foi apresentado como o cara encarregado de acompanhar esses temas amazônicos e ninguém vê nada. A Polícia Federal vai lá ou não vai e ninguém sabe o que acontece. Então, esse sintoma mórbido, eu estou preocupado dele já ser uma metástase. Não é mais um sintoma, já avançou. O que você pode comentar, então, desse sintoma mórbido número um aí? Carlos Alberto, essa figura de linguagem, essa metáfora da metástase é perfeita. É perfeito. O que o Gramsci disse é o seguinte, toda vez na história, tentando traduzir a linguagem dele, toda vez na história que você tem uma ordem instituída e que essa ordem está colapsando, ela vai acabar sendo suplantada por algum tipo de nova ordem. Isso é inevitável. só que nesse transcurso, nesse meio tempo que ele chamou de interregno, você tem, enfim, o moribundo, vamos dizer assim, ele dá trabalho, ele começa a criar problemas, ele tenta não morrer. E nessa tentativa de não morrer, que é inevitável, ele vai morrer, ele é um moribundo, estou falando da ordem instituída. Isso gera toda sorte de disfunções, de anomalias, que é o que a gente está vendo. Então, essa questão ambiental tem décadas. Eu me lembro, eu fui lá na Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, eu estava lá, eu falei, nossa, um espetáculo em termos de consciência, de veiculação da urgência. Nós estamos exatamente em 2022, o quê? 30 anos, 30 anos depois, e as coisas não mudam, e elas não vão mudar. E aí, pegar essas coisas aí do Mourão, do Garimpo, elas são, é o varejo, digamos assim, é o reflexo dessa morbidez. Mas ela não muda porque a ordem capitalista não vai nunca entender, aceitar a ideia de que a acumulação de riqueza tem que estar subordinada ao imperativo ambiental. E tem, você precisa proibir combustíveis fósseis, por exemplo, fazer reduções drásticas. Agora, como é que você faz isso sem afetar a acumulação de riqueza? Não faz. Então, você é um cabo de guerra e o mais forte leva, e o mais forte é a ordem capitalista vigente no Brasil, no resto do mundo. Então, a gente tem a consciência, mas a devastação continua, os problemas continuam, o aquecimento global continua, enfim, a mortandade das espécies continua, e é muito desalentador. Eu ouvi uma entrevista já tem, acho que um ano e pouco, acho que é o Paulo Arantes, se não me engano, foi a TV Totameia, e aí, foi muito interessante a entrevista dele, e ele falou algo muito bacana, assim, que em relação aos negacionistas, ele falou, não é que as pessoas são, pessoas no sentido assim, as corporações, não é que eles são negacionistas, eles sabem o que está acontecendo, eles é que estão provocando as coisas todas, mas no fim do dia, o que nós temos é uma corrida, eles querem ver quem é que vai chegar primeiro, e quem chegar, chegou, quem não chegar, vai ficar para trás, então eles sabem exatamente o que está sendo produzido por eles mesmos e quais as consequências para o planeta, e aí eu sempre remeto, não sei se você assistiu, é um desenho animado da Pixar, aquele estúdio lá que foi comprado pela Disney, é um desenho já dos, sei lá, 2010, 2009, chama Wall-E, que é um robozinho que é deixado no planeta Terra, não tem ninguém, a humanidade deixou o planeta Terra e está numa nave espacial percorrendo o universo em busca de um planeta que seja capaz de receber a humanidade para reiniciar a civilização, e esse robozinho ficou lá na Terra e ele fica colhendo os restos, o planeta todo poluído, detonado, ele fica recolhendo lixo, aí faz, ele pega o lixo, coloca na barriga dele, empacota, e fica fazendo uns quadradinhos assim, de lixo e vai empilhando, até que chega uma nave espacial, vou dar um spoiler aqui porque esse desenho antigo, as pessoas já deviam ter visto, aí a nave espacial abre e sai um robozinho, Eva, que é o nome da robozinha, que ela está vasculhando o planeta para encontrar algum indício de vida, aí ela acha um brotinho de feijão, um pé de feijão, essa era a missão dela, então ela vai e recolhe aquilo e volta para a nave porque o objetivo era identificar se havia condições de retomar a vida na Terra, e aí depois a nave vai voltar, mas aí tem uma série de coisas que acontecem no meio do caminho, e quando eu vejo pessoas como o Jeff Bezos, o dono da Amazon, que criou uma empresa de foguetes, e o Elon Musk, que também tem uma, eles estão nessa corrida espacial, eu não tenho a menor dúvida que a hora que eles acharem algo que possa servir, eles vão embora no foguete deles e vão deixar a gente para trás aqui, não sei se aí eu embarquei na teoria da conspiração, se eu viajei demais, mas é uma corrida, o próximo passo, qual é? Se a gente lembra daquele filme 2001, O Modiciano do Espaço, toda vez que aparece o monolito negro, é o quê? Que a humanidade atingiu um determinado estágio de desenvolvimento e está pronta para a próxima etapa, então você tem lá os macacos que descobrem, pegam um pedaço de pau e conseguem matar os adversários, aí encontra o monolito, aí o filme faz o que dá um corte, dá um salto para a Lua, já tem nave espacial, e aí os astronautas encontram o monolito na Lua, vai um outro processo, eu não sei, estou achando que o monolito negro já está aí, só falta alguém achar, viajei muito? Não, não viajou não, e olha, a referência, você pega homens extremamente ricos e poderosos como o Bezos e o Musk, e onde é que, bom, primeiro, esses caras não têm onde enfiar o dinheiro, porque gastar dinheiro... Dinheiro dos outros, o próprio Bezos agradeceu quando voltou do espaço, vocês é que pagaram por isso, e o Elon Musk que faz tudo com dinheiro público, e de fundos. O dinheiro deles é tão infinito, vamos dizer assim, não infinito, entre aspas, mas, enfim, o dinheiro deles é tão aparentemente limitado que eles podem se dar o luxo de fazer esse tipo de coisa e eles estão acalentando o sonho de poder sair do planeta e ir para outro lugar. Não vai funcionar, porque vai dar ruim muito antes de eles tiverem qualquer perspectiva nesse sentido. Vale a pena citar a metáfora também da cena final do filme Não Olhe Para Cima, não é isso? Sim, exatamente. Espetacular esse filme, eu achei. Pois é, a cena final do filme, que não vamos aqui dar spoiler, né? Sim, mas é um jantar mórbido, né? Para ficar no tema. É, enfim. Mas o que está... Você tem essa turma do dinheiro, ela já sabe que vai dar ruim, eles não têm dúvida. Eles estão produzindo isso, né? Sim, e eles têm acesso a informação suficiente para saber que vai dar ruim. Então, você tem lugares, antigamente se fazia bunker nuclear no próprio território americano, ainda tem muitos, mas eles agora estão procurando... Você sabe qual é o país que tem o maior volume de bilionários, bilionários dentro, perante a população, o maior percentual de bilionários que são pessoas que estão adquirindo a cidadania, né? É a Nova Zelândia, porque, pela localização, é considerado o local que vai escapar, vamos dizer assim, o local melhor para você construir um banco. e é o país onde tem uma quantidade, Canadá também, Patagônia e vários outros lugares, mas nada se compara a Nova Zelândia. Entra no Google e dá assim, bilionários New Zealand. Simplesmente isso, tá? Você vai ficar assustado. A onda radioativa vai chegar lá por último, não é? Eles estão longe do centro. Eles vão ficar embaixo. Os bunkers permitem que eles fiquem um ano debaixo da terra e tal. E aí, teve uma história também interessantíssima, um psicólogo comportamental desses top, foi contratado por um grupo de mega bilionários de muito rico, um grupo extremamente seleto. E aí, eu não sabia por quê, mas, enfim, estavam pagando bem, foi lá fazer um coach, um treinamento para essa turma. E, no final, ele entendeu que a pergunta dos caras era como é que a gente faz o que a gente vai precisar depois, na hora que houver a catástrofe, nós vamos precisar de funcionários, de pessoas, vamos precisar de seguranças, enfim, como é que a gente se relaciona com essas pessoas? Porque essas pessoas não são, são empregados, são, em tese, assalariados, iguais a todo mundo que vai se lascar na superfície porque não tem acesso ao bunker. e aí, a resposta é simples, ele teve um estalho e falou assim, gente, trate como se fosse da sua família, você ame-os, faça com que eles se sintam. Então, aí, se você extrapolar isso, ou seja, por que a gente não pode evitar essa catástrofe toda? Não pode fazer isso agora. amando as pessoas, enfim, não é porque o cara não é do seu sangue, não é da sua família, você não vai ter estima, se preocupar com o destino dele, faça, a única saída é você, faça com que eles se sintam bem, que eles se sintam queridos, cuidados, para você chegar nesse ponto. Eles não queriam ser traídos, não queriam que os caras se voltassem contra eles, esse tipo de coisa. Não tem jeito, você tem que trazer eles para o teu universo, só que o universo é completamente diferente, o universo é apartado, eles querem continuar vivendo o universo apartado depois do pós-apocalipse, você vê, não tem... Eles querem manter a bolha, a bolha vai junto. Chega a ser risível, mas, enfim, nós estamos vivendo... Isso também é uma morbidez, isso também seria um sintoma mórbido. Poderíamos... Tem um trecho no texto porque eu falo assim, eu fiz uma lista com sete sintomas, que foram os que me ocorreram, os mais gritantes, que todo mundo identifica. Mas, poxa, falar disso, dessa proliferação de bunker nuclear, de bilionário, eles estão ligadíssimos, todos eles têm planos de jatinhos que conseguem sair, voar, eles vão estar intocados, na hora que acontecer um problema maior, eles vão estar 100 metros debaixo da terra, debaixo da rocha, enfim... Então, vamos aqui para o sintoma mórbido 2. Por mais que as sociedades e os governos saibam que o empobrecimento generalizado é socialmente insustentável, com os conflitos decorrentes somente podendo ser administrados, ao invés de mitigados, por meio de maiores repressão e brutalidade policial, a concentração de renda nas mãos daqueles já demasiadamente ricos continua a aumentar. O que a gente tem visto nas últimas semanas... Bom, já há algum tempo o Brasil voltou ao mapa da fome e essa semana circulou aí um vídeo aí nas redes sociais de uma briga por cebolas em promoção no supermercado aqui de Brasília, aqui no Distrito Federal. Eu não sei, tem uma... Tem essa coisa da carestia, né? Que é algo histórico, você tem na história da humanidade as grandes fomes e você tem uma inflação desenfreada produzida pelo atual governo militar, eu sempre gosto de frisar que na minha avaliação é um governo militar, foi eleito, porém é um governo militar e quando você pega o legado da ditadura na... Não vamos nem falar de direitos humanos, mas na parte da economia, eles entregaram um país destruído, né? Só um maluco pode achar que o Sarney assumiu em 85 e em dois anos ele produziu uma hiperinflação de 85%. A inflação já estava lá no alto, apesar de você olhar um índice ali bem mais baixo, oficial, mas era um índice maquiado, né? O governo, a ditadura maquiava, operava e mentia em relação ao que estava acontecendo. Aí entregou e é uma coisa que se esse governo espero não seja reeleito, que é o que vai acontecer. Eles estão criando bombas, relógios aí. Esse ano tem aí, a imprensa fica chamando de pacote de bondades, aumento para servidor, auxílio emergencial, uma série de coisas que não cabem no orçamento, até porque a discussão é outra em relação ao orçamento, mas a gente está vendo essa história aí, o fosso está aumentando, o abismo está ficando mais profundo e eu não sei, isso vai para uma convulsão social, porque as pessoas, só quem não sai para a rua, só quem está no bunker é que não vê o empobrecimento generalizado aqui, pessoas morando na rua, cada sinal de trânsito que você para, você tem cinco, seis pessoas com aquelas plaquinhas pedindo dinheiro. Como é que vamos lidar com esse sintoma mórbido, Rubem? Então, o pior de tudo é a insensibilidade, porque que a desigualdade é um mal, que ela é uma coisa, ela precisaria, se você admite que a sociedade precisa naturalmente ser desigual, você tem que ter um limite para isso. No Brasil, o Brasil é historicamente o país da maior desigualdade no planeta. Enfim, desde o tempo da colônia, da escravidão, aqui não existe, não existe, a preocupação é nenhuma com isso, sabe? Então, você tem uma, você chamou, você usou a metáfora da bomba relógica, é perfeita, como anteriormente a da metástase, é excelente. Não sei se vai haver uma conflagração, se vai haver algum tipo de, porque o aparato repressivo é muito estruturado, muito eficaz. na Grécia, quando houve aquela crise da austeridade, a crise fiscal grega que o país quebrou, eles cortaram tudo, cancelaram a aposentadoria de funcionário público que já estava aposentado há 10, 20 anos, foi reduzida a muito menos da metade, enfim, fizeram miséria, mas a única coisa que eles não cortaram, pelo contrário, aumentaram, é coisas como, suprimentos como garra primogêneo, porque, enfim, você tem que conter, você tem que, numa situação dessa, você tem que estar preparado para conter a insatisfação. E isso não é uma resposta, isso é uma reatividade apenas, isso não vai resolver, e o pior é que se sabe disso, de novo a gente cai na história da questão ambiental, sabe-se que a degradação ambiental ela vai viabilizar o futuro da vida no planeta, o futuro da vida das futuras gerações, e, no entanto, essa consciência não faz com que as coisas mudem. Na questão da desigualdade e no mundo inteiro, no Brasil é mais acentuado, a gente é, digamos assim, bem patológico nesse aspecto, nós somos, aqui a coisa é pior, mas no mundo inteiro está acontecendo o mesmo problema, só a insatisfação, a insatisfação social é crescente e ela só é contida com base em repressão, e ponto, porque os ricos vão ficando mais ricos, os pobres vão ficando mais pobres, a classe média vai sendo achatada, isso é um fenômeno mundial, principalmente nos países do Ocidente. E o Estado tem o monopólio da violência e está ali para resolver isso mesmo, ainda mais... E usa internamente, e usa para dentro, usa isso para calar as vozes que reclamam. o que nos leva, esse foi um gancho bom, é um gancho bom porque nos leva ao sintoma mórbido número 3, que é a crença na democracia representativa se exaure e as sociedades deixam de vê-la como caminho para a construção do futuro. Os parlamentos são crescentemente aparelhados para servir aos interesses do grande capital e para bloqueio das mudanças. Aí eu remeto àquela famosa reunião clássica, já a reunião ministerial de abril de 2020, que tem absurdos do começo ao fim, mas tem um trecho em que o Bolsonaro fala, quem não concorda com o que eu estou fazendo está no governo errado, porque aqui é Deus, família, armamento e livre mercado, apontando para o Paulo Guedes. E muita gente fala que tem que fazer uma outra constituição, aí eu conversei com algumas pessoas já aqui para o podcast Lênio Streck, que é um jurista lá do Rio Grande do Sul, você tem o Demian Mello, sou orador aí do Rio de Janeiro. Cara, com esse congresso falar em constituinte, eles vão legalizar a pena de morte, que já existe, né? Não, é isso que vai acontecer, então não faz sentido. E o que você tem é isso. É uma atuação dos militares que é daquela geração lá formada em meados da década de 70, que se ressentem, né? De os militares terem deixado os civis retomarem o poder, é ataque ao Supremo, né? Ontem, dia 1º de maio, estava ali, né? Todo mundo falando contra o Supremo, o Supremo é tudo de esquerda, é tudo comunista, e você pega, isso no mundo todo, também não é só aqui, né? As bancadas eleitas pelos lobbies, né? mineradoras, né? Na semana passada esqueci até o nome do morro, mas em Minas Gerais o Congresso, a Câmara, a Assembleia Legislativa aprovou lá uma autorização para mineração no morro lá, uma coisa assim histórica, super importante, e a mineradora está lá, mineradora que provocou Brumadinho e Mariana, e os caras vão para a próxima etapa, né? Não estão nem aí, então, esse sintoma mórbido 3, você diria que ele, aí a gente fala mais do parlamento, a política, né? Desacreditar as instituições, atacar as instituições, como é que a gente vai lidar com essa situação? Porque tem eleição importante, mais importante, talvez, do que eleger um presidente é eleger um Congresso que seja no mínimo normal, né? Olha, o Ulisses Guimarães, ele tinha uma frase, isso aí também, pesquisando, 30 segundos você encontra isso, ele dizia o seguinte, só uma coisa, se pode garantir a respeito da composição do Congresso Nacional, o próximo da legislatura, da composição da atual legislatura, a próxima será pior. É, isso foi uma resposta a um repórter, uma conversa, ele falando, ah, vocês estão achando esse Congresso ruim? Espera para ver o próximo. Pois é, então, ele tinha essa leitura sistêmica de que a coisa sempre, isso não tem como melhorar, só vai piorar, é na verdade um círculo vicioso, né? Se você pegar países que não têm voto obrigatório, e o voto obrigatório, e essa turma aí, ela é contra, se puder, eles mudam isso, eles colocam o voto facultativo. Como nos Estados Unidos, a briga lá é para convencer as pessoas a votarem, em quem eles vão votar é uma outra coisa depois, né? Na Europa, a esmagadora para a maioria dos países, o voto é facultativo, o que acontece? Cada vez menos a gente vota, a abstenção cresce ano, a eleição após a eleição, a abstenção cresce, e isso faz com que as coisas piorem também, então, o círculo se realimenta, a gente está preso num círculo de... Foi o que o Ulisses conseguiu sintetizar numa frase exemplar. Como é que ele podia saber do próximo legislatura? Como é que alguém pode falar que a próxima legislatura vai ser algo pior? Ele afirmou, e de fato, a cada legislatura é pior em relação ao anterior. Nós precisamos, foi o que você falou aqui, na próxima eleição, tão importante quanto eleger o presidente é mexer no Congresso. A gente precisa quebrar, e é dificílimo, é muito mais fácil tirar o Bolsonaro e botar o Lula ou o que quer que seja no lugar dele do que... Não, Lula, não tem outro. Do que alterar com a relação de força do Congresso. Mas, se não alterar, o Lula não vai conseguir fazer absolutamente nada. E, voltando a essa frase que você puxou aí do Ulisses, como é que ele tinha essa percepção? Eu tenho aqui, eu moro em Brasília, você morou aqui há muitos anos também, eu caminho aqui pelas quadras de Brasília, eu fico preocupado com a quantidade de bandeiras do Brasil nas janelas. Cada dia que eu caminho tem uma bandeira nova em outro apartamento, tal. Lógico que aqui é plano piloto, é uma outra referência, mas, outro dia, eu tive aqui um... tive que consertar o piso do chão aqui de casa, veio o rapaz aqui da loja e ele... Surgiu o assunto aí de política em algum momento, ele disse que não votou no Bolsonaro, não vota mais, ele não sabia que o Sérgio Moro era candidato, pré-candidato a presidente, mas o discurso dele é um que eu identifico em vários lugares. A pessoa diz que é contra o Bolsonaro, mas o discurso é todo do Bolsonaro. Ele fala, eu acho que todo mundo tinha que andar armado, que tinha que ter um carro de polícia com dois soldados em cada esquina e todo mundo armado, porque se todo mundo está armado, ninguém vai fazer nada, porque eu vou ter medo de levar um tiro e não sei o quê. Quer dizer, quando você sai, quando eu saio do meu bunker aqui, que você mencionou, e desço, você tem essa outra situação muito complicada e como é que você reverte isso? Porque é um cara que não tem acesso à informação, ele não assiste televisão, ele diz que não vê mais Globo, ele só se informa pelo YouTube e a gente sabe que o algoritmo do YouTube, ele está numa espiral de radicalização, vou usar a metáfora do gatinho, você vê o vídeo de um gatinho fofo, para você assistir outro vídeo de gatinho, o próximo gatinho tem que ser mais fofo e isso vale para todas as coisas. Bom, Rubem, antes de passar para o sintoma mórbido 4, a gente estava conversando aqui antes da gravação, você tinha mencionado o fenômeno, nem sei se é a palavra certa, do voto envergonhado e aí você tinha puxado um exemplo aí do que aconteceu no governo do Rio de Janeiro, comenta um pouquinho aí dessa história do voto envergonhado. É isso, a gente estava comentando agora há pouco sobre você estar vendo mais bandeiras do Brasil ou circulando pelo plano piloto. Quanto mais perto chega da eleição, as pessoas vão, as pessoas que querem, elas se identificam com o bolsonarismo, elas se identificam com, elas querem votar no Bolsonaro, enfim, acham que bandido bom é bandido morto, essas coisas que, enfim, toda essa lógica podre, essa lógica horrorosa, mas elas se identificam com isso. Infelizmente, elas se identificam. Você tinha citado um exemplo do Rio de Janeiro, do Brizola e o Moreira Franco. Entre os dois governos do Brizola, teve o governo do Moreira Franco com as pesquisas de opinião e o candidato do Brizola, que perdeu, era simplesmente o Darcy Ribeiro, enfim, patrimônio, patrimônio do país. e as pesquisas davam o negócio ali cabeça a cabeça e chegou lá e deu uma lavada, ganhou por muito. Então, percebeu-se que muita gente já tinha tomado a decisão, mas nem na pesquisa de opinião, naquela época tinha o Ibope fazendo pesquisa, enfim, nem na pesquisa de opinião as pessoas diziam que iam votar no Moreira Franco e o resultado foi um governo catastrófico do governo do Moreira Franco. Mas, enfim, a mesma coisa aconteceu, de certa forma, na última eleição em que as pesquisas davam a vantagem do Bolsonaro sobre o Haddad, mas era uma vantagem pequena, tanto que acreditava-se que pudesse ser revertida com boca de urna, enfim, de última hora, virando voto e, no final, a vantagem foi bastante confortável, foi uma vantagem muito maior do que as pesquisas captavam. E para o governo do Rio também, quem é que imaginar que o Witzel ia ganhar? Enfim, as pessoas votam, elas estão... Quando você diz que está havendo mais bandeira, por isso a eleição está chegando, as pessoas estão começando a assumir, mas tem muita gente que simplesmente não vai assumir. Não vai assumir nunca. Mas vai votar, mas vai votar. Lamentavelmente, a gente vai ter uma votação maior do que as pesquisas vão captar. Acho, espero, que não seja, que isso não, no final das contas, não altere o resultado. E foi o caso daquela eleição, acho que da reeleição da Dilma, em que um fotógrafo flagrou o voto do José Sarney, aliado do Lula, ele dizendo que ia campanha para o PT, para a Dilma, e na hora da urna o cara conseguiu fotografar ele votando no Aécio. É, mas aí assim, eu lembro disso, mas aí não é voto envergonhado, não é malcratismo mesmo de nação. Eu sei, mas o discurso dele era de apoio ao PT, aqui na hora sozinho na cabine. Pois é, para você ver. Enfim, esse troço vai ser milhões, infelizmente, mas vamos em frente. Sintoma Mórbido 4, então. O esquema fundador do Estado-nação moderno de subdivisão entre os poderes independentes e separados é degradado na medida em que um desses poderes, o judiciário, justamente aquele mais imune a controle externo, de modo a que há isenção nos julgamentos, em tese, vai em diversos países se tornando colonizado, aparelhado, entre parênteses, pelas instituições de um país dominante. Os Estados Unidos a pretexto de se combater a corrupção. O exemplo mais acabado é a Ucrânia, que instituiu leis atribuindo aos Estados Unidos o poder de nomear diretamente várias dentre suas altas autoridades judiciárias, coisa que, não obstante, não evitou que o país assumisse a peste de mais corrupto do mundo. Eu não sabia disso. Os Estados Unidos é que indicam autoridades judiciárias na Ucrânia. Não é à toa que o Sérgio Moro, não foi ele que andou elogiando o sistema judiciário da Ucrânia? E aí eu vou puxar aqui uma frase muito comum. Temos que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Depois você disse quem é que fala isso sempre. E essa história do poder moderador, puxando ao artigo 142 da Constituição. E aí você tem um Ives Gandra da Silva Martins que fica produzindo interpretações dizendo que os militares são sim o poder moderador. Isso não está acontecendo à toa, né? Vamos lá, dá essa sua morbidez número quatro aí. Pois é, o esquema dos três poderes que são separados independentes do executivo que legislativo e judiciário, um formula as leis, outro executa as leis e outro fiscaliza a correta execução das leis. E diz que está... Enfim, esse julga-se a lei está sendo de fato aplicada. Esse esquema, ele é pervertido. Quando eu coloquei isso, falei da Ucrânia, nós temos aqui o exemplo totalmente clássico e o Jânio de Freitas produziu no domingo um artigo absolutamente fantástico falando que a Lava Jato vai muito além dos mofetos da Lava Jato, vão muito além do Moro e do Dalanhol. E ele traz o papel do TRF4 que combinou a dosimetria, combinou a sentença, combinou tudo, acelerou-te, deu um rito de tramitação da revisão da segunda instância do julgamento do tal do Triplex. Inédito, sabe? Então, enfim, ficou tudo muito evidente que havia um grande complô, uma grande armação por trás. E quando você tem... Você mencionou o ato falho, não chega... É mais do que um ato falho, porque foi... Quando o Sérgio Moro fala no exemplo da Ucrânia, ele tomava a Ucrânia como exemplo. Conquissão, não é ato falho. É um agente, ele é um agente mesmo do Departamento de Justiça norte-americano. Ele foi treinado lá, os procuradores foram treinados lá, tudo de graça, de graça, entre aspas, mas, enfim, a formação dele já para o combate à lavagem de dinheiro, combate à corrupção, era tudo geopolítica, tudo para você ter domínio sobre o aparelho judiciário de outro país. Só um parêntese, não é à toa que o Sérgio Moro queria, e os procuradores também, naquele pacote anticorrupção, implementar no Brasil o tal do plea guilty, que a pessoa admite logo que cometeu o crime e aí tem uma sentença menor do que se ela fosse a julgamento. Ela já chega lá. Isso, eu morei duas vezes nos Estados Unidos, isso é um problema de extrema gravidade porque você tem pessoas inocentes em que os advogados, os promotores de justiça, não, eles já chegam. Olha, aceita, porque você vai ficar aqui dois anos, um ano, não vale a pena você passar por um processo, você ser julgado, você vai ser destruído, sua vida vai ser destruída, a vida da sua família vai ser destruída e você, no final, vai ser condenado a uma pena enorme, e lá não tem essas progressões como acontece aqui no Brasil, é um negócio mais complicado. Então, você tem assim, tem inúmeros livros e reportagens e teses mostrando a quantidade de pessoas inocentes que não conseguem provar a sua inocência por alguma razão, em geral, negros e pobres, que são condenadas a vários anos, quer dizer, elas aceitam um acordo porque entre ficar 15 anos e 3 anos ou 4 anos, elas logo ficam 4 anos fechadas para poder conseguir sair e é uma coisa que fica na ficha deles, tem problema para conseguir emprego, emprego público, é um sistema totalmente cruel e era isso, isso que esse pessoal estava querendo trazer, estava ou não, está, não teve ainda as condições, mas é isso, se tiver uma constituinte com esse pessoal, isso tudo vai entrar, lógico. é pior, você falou que essas pessoas não ficam sem acesso ao emprego, elas ficam sem voto, a legislação lá, aqui a legislação... O ex-diário não vota, o condenado não vota. Não vota, não vota, e aí você tem aqueles estados do sul, nos Estados Unidos, onde que são de maioria populacional negra, como é que podem ser tão conservadores? Existem estratégias do Estado, do poder para alijar essas pessoas do voto. Então, essas pessoas são, fazendo uma correlação aqui no Brasil, vadiagem já foi crime, elas são presas por qualquer motivo. Mas você tem nos últimos meses, eu estava acompanhando para quem não está familiarizado com o tema, não, os governos estaduais, eles estão mudando as legislações para dificultar o voto, e lá o juiz eleitoral ali da comarca, da região do Estado, ele tem muito poder, ele não segue uma legislação nacional como é aqui no Brasil, então ele pode simplesmente, eu não sei se exatamente, não vou saber o detalhe, a Assembleia lá tem que passar um projeto, ou o juiz ele pode escolher, por isso que é importante essa escolha dos juízes federais nos Estados Unidos. O Trump nomeou em quatro anos mais juízes do que o Obama em oito, porque os democratas não tinham maioria no Senado e barravam, não conseguiam nomear, o Trump foi de lavada e todos, qual é o perfil deles? Na faixa dos 40 anos, brancos e de extrema direita, e o que que os Estados estão fazendo? Para restringir o voto da população negra e mais pobre em geral, ele, por exemplo, muda os locais de votação, então, em bairros ou regiões em que os democratas teriam mais votos, o juiz vai lá e não, agora não tem mais uma sessão eleitoral aqui, vai ser do outro lado da cidade, o cara, o voto não é obrigatório, não é um feriado como no Brasil, que você é obrigado a votar e está livre para ir lá, o cara, se a empresa não liberar, ele não tem como ir votar, então ele trabalha aqui num bairro e vai votar do outro lado da cidade, ele não tem como fazer isso. Por exemplo, eles proibiram que você apresente como documento de identificação com foto que antes era aceito carteiras da universidade, carteira de motorista ou então eles exigem só a carteira de motorista e aí você está num lugar que muita gente não tem, muita gente não dirige e aí você não tem o documento ou eles aceitam, por exemplo, isso não, estou inventando, é fato, é só pesquisar aí no New York Times, a carteirinha de filiação ao RNC Rifle, National Rifle Association, Associação Nacional dos Rifles, essa entidade neofascista, então o cara tem a carteirinha do clube de tiro lá da associação, o juiz aceita, ele pode votar, aí você tem o documento da faculdade, você não pode votar, isso está se espalhando pelo país inteiro, então com isso eles manobram quem é que vai poder votar, sem falar que lá você vota pelo correio, cada estado tem uma regra diferente, uma confusão danada, mas são coisas que vão aos poucos restringindo, e é isso que você falou, como é que um estado que tem uma população majoritária negra sempre elege um parlamento conservador, porque as pessoas não podem votar, quem votam são os mesmos, de direita. é toda sorte de subterfúgio, o camarada vai preso por nada, porque ele olhou, digamos assim, que ele olhou de cara feia, pronto, desacato, aí fica duas, três noites na cadeia, já está fechado, já não volta mais para o resto da vida, então isso, existe essa perseguição sistemática contra a juventude negra, isso é maciço lá, mas o fato, a gente está falando do, como é que você vai falar em democracia se o pilar que é essa separação de poderes é corrompido por todos os lados, você tem, quando você tem, o que aconteceu, eu coloquei a história da Ucrânia, estávamos falando aqui do papel lá do TRF4 aqui no Brasil, no Brasil, sabe, a saída que o judiciário tem é fulanizar, não, era só o Sérgio Moro, é colocar, personalizar o problema, quando não é sistêmico, sistêmico, isso foi até o STJ, porque, porque estava toda a cadeia de quem é que ia cuidar dos processos, estava tudo costurado, era aquele... Cadeia de comando. Isso, aquele trio de desembargadores lá de Porto Alegre, depois o Fischer lá no STJ, por fim, e aí, ninguém me tira da cabeça que o Teori foi, enfim, deram sumiço nele, sortearam o único que tinha que ser sorteado, que era o Fachin, que cuidava, e o Fachin pisou na bola, tomou a atitude, cometeu, enfim, um erro de avaliação, colocou em votação a suspeitação do Sérgio Moro, que era para não passar, e aí passou. Aí ele, quando ele viu, já era, ele foi para o plenário e perdeu também, enfim, ele não precisava ter colocado aquela em votação, mas até o Supremo, essa cadeia de comando, enfim, esse encadeamento, está tudo costurado por trás dentro do início. Então, quem é culpado? E isso é o que o artigo do Jânio de Freitas aponta com clareza e faltou no relatório da ONU, dizer que o erro, o problema é sistêmico, é o judiciário brasileiro que está permeado por esse tipo de interferência externa. Outro fenômeno também que me incomoda muito aqui e você vê, não sei, em outros países como é, mas nos Estados Unidos não tem isso. Ministro da Suprema Corte não fica aparecendo em televisão, não dá entrevista, eles falam nos autos, aqui você tem o ministro do Supremo, o Popstar, eles estão todo dia dando entrevista na porta do Supremo, participam de podcast, tem coluna, escreve em jornal antecipando voto, opinando sobre todos os temas, o cara vai, é entrevistado e participa de evento e fala, antecipa voto, uma confusão danada, nos Estados Unidos, que é o exemplo que eu conheço, mas assim, eu ouvi até um podcast do New York Times, o cara que cobre o judiciário falou, olha, os ministros da Suprema Corte, eles raramente falam com a imprensa, vazamento em termos de decisão, que está pensando para onde vai a corte, isso não existe, e você tem assim, a cada seis, sete anos, historicamente, se fizer um levantamento, você vai ter um repórter que consegue uma informação que eventualmente foi vazada pelos assessores ou pelo próprio ministro, dizendo para onde vai o rumo, aborto, questão de direitos civis, coisas que vão realmente alterar a forma de convívio em sociedade. E me lembra também de uma outra entrevista que eu ouvi, acho que foi na NPR, lá que é a Rádio Pública, eles entrevistaram um jornalista de extrema direita que tinha programa de TV, rádio, dessas rádios católicas de direita, e ele mudou o pensamento dele, estava menos radical. E ele dizendo que uma vez ele conversou com, havia um juiz da Suprema Corte, o Antônio Scalia, que morreu há alguns anos e foi substituído por uma juíza jovem que o Trump indicou no último ano. Para você ver que quando o Obama estava terminando no último ano, o mesmo cara do Senado barrou, não deixou ele indicar. Não, no último ano pode mudar o governo, então não vai indicar ninguém. Com o Trump, não, foi possível e ele indicou uma jovem juíza de 40 e pouco, 50 anos, que vai ficar lá o resto da vida na corte. E o Antônio Scalia falou para esse jornalista, olha só, se vocês acham que a Suprema Corte é que vai resolver os problemas do país, vocês não entenderam nada. Porque não é aqui que a gente vai salvar o mundo, resolver os grandes temas e organizar a sociedade. Aqui é quando tudo falhou que vai chegar aqui e aqui não tem nenhum semideus que vai tomar decisão correta. Vocês, como sociedade, é que tem que se organizar para resolver as coisas para que elas não cheguem aqui. Sem falar que lá a Constituição é outra coisa, não é todo tema, aqui tudo para no Supremo. Então, esse fenômeno dos ministros popstar aqui no Brasil produz um mal, eu acho, para a sociedade, terrível. Queria te ouvir sobre isso. o nosso Supremo não se dá ao respeito, infelizmente. Agora, tem ministro que reclama que os militares estão torpedeando, estão sabotando, estão degradando, enfim, estão difamando a justiça eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que a eleição não tem transparência. Mas quem foi que colocou o alto comando do Exército como ainda no governo Temer? Quem foi que colocou o general da Atila do alto comando do Exército como assessor especial da presidência do STF? Ele mesmo foi convidado a fazer parte. Então, criaram a cobra e agora vão reclamar? Sabe, Gilmar Mendes é o maior crítico da Lava Jato, mas foi ele que disse que deu, ele que, enfim, deu a determinação lá que a Dilma não podia nomear o Lula como ministro da Casa Civil. Pois é, sabe? Então, agora, agora vem, sabe, o Supremo não se dá ao respeito, infelizmente. Agora, é uma barreira importante em defesa do que resta de democracia, do que sobrou de democracia nesse país. precisa ser apoiado, não pode se permitir esse tipo de ataques ao Supremo. Agora, o Supremo criou o problema para si próprio. Isso é fato evidente. Então, vamos aqui para a morbidez. Hoje está pesada aqui. Vamos para o sintoma mórbido número 5, que é o direito à livre manifestação vigor apenas em sentido formal. O Estado lhe impõe limites de acordo com as suas conveniências. Víde como Estado francês lidou lá com os jalecos amarelos, o movimento dos jalecos amarelos, ou mais recentemente como o Estado canadense lidou com o movimento dos Freedom Convoys, os caminhoneiros lá, por conta da... Acho que era isso, da vacinação. Posso ser enganado, não é? Não, isso mesmo. E aí, a gente transpõe isso aqui para o Brasil também. Você pode, se tem assim, é possível defender a volta do AI-5, você pode defender intervenção militar, o presidente da República pode participar, os ministros podem participar, e aí você levanta uma faixa fora Bolsonaro, compara ele com o Piqui Ruído, você é enquadrado na... Acabou, mas era a antiga lei de segurança nacional. E aí você tem lá um MST na esplanada dos ministérios, aí acha lá um cortador de unha, a polícia vai bater nos caras. Aí você tem aquele famoso grupo dos 300, né? Da Sarah Winter, os caras jogam fogos de artifício contra o prédio do Supremo, a polícia vai lá e tira selfie com os caras. Você teve o 7 de setembro aqui do ano passado, eu acho, já falei algumas vezes, que se o Bolsonaro tivesse feito aqui em Brasília o discurso que ele fez em São Paulo, os caras tinham invadido o Supremo, o Congresso, porque lá em São Paulo ele insuflou. E aqui em Brasília você tinha, assim, aqueles caminhões todos na esplanada, foi assustador na véspera a chegada dos caminhões vindo aqui da saída norte da cidade com aquelas buzinas potentes de caminhões, assim, foram 10, 20 minutos de caminhões entrando na esplanada e passando no Echão Norte com aquelas buzinas. Eu fiquei com medo, era uma coisa assustadora, você não sabia o que ia acontecer. E você tinha, depois começaram a circular vídeos de militares da reserva reunidos em pequenos grupos com roupas camufladas, os comandantes fazendo comentários ali, defesa de ataque, e agora sim a gente vai assumir o controle. E os jornais relataram, e depois eu não vi porque não houve segmento, houve 11, 11 tentativas de invasão do prédio do Supremo. e ninguém foi preso, pelo menos eu não vi registro de nada. Como é que você tem 11 tentativas de invasão do prédio do Supremo e ninguém é preso? E se você estende uma faixa contra o Bolsonaro, a polícia vai e te leva para a delegacia e quer te enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Você diria que isso é um sintoma mórbido, Rubem? Não tem dúvida, depois do fenômeno que aconteceu em junho de 2013 da ocupação das ruas de forma maciça, etc. Aconteceu que a Polícia Militar de São Paulo parou de usar a tropa de plantão, a tropa que estava aquartelada de plantão. Ela criou como se fosse vamos chamar aqui ironicamente um batalhão especial de supressão da liberdade de expressão. Ou seja, eram sempre os mesmos policiais que passaram acesso a eles. Eles ficavam, criou-se uma unidade dedicada a isso, acompanhavam, tecnicamente, acompanhavam manifestações e tal, mas na prática era para, usando de seletividade, permitir aquilo que o sistema considera como tolerável e reprimir aquilo que o sistema não quer. Então, você hoje tem uma situação em que não há mais manifestações progressistas, praticamente, muito pouco, não há mais manifestações progressistas de questionamento do sistema. Por quê? Porque é fato, a turma vai apanhar mesmo, o Estado assumiu a seletividade, ele autoriza aquilo que ele quer e reprime e proíbe aquilo que ele não quer e proíbe da forma com a violência que ele entenda que seja necessária e acabou assim. Então, você tem, ela é morta, a liberdade de expressão que está na Constituição, ela é morta, lamentavelmente. Então, isso também... Não, mas por um lado, né? Esse caso do Daniel Silveira, o Daniel Silveira hoje saiu, não vou nem citar o nome, o colunista aí do Globo e do Estadão, comparando o Daniel Silveira a um líder lá do movimento separatista da Irlanda do Norte, um cara que fez greve de fome, morreu na prisão. Quer dizer, primeiro, você tem um anacronismo, um paralelismo impossível de ser feito com o que acontece lá entre Irlanda e Inglaterra, um cara que estava numa outra luta com o Daniel Silveira, um cara que era cobrador de ônibus, todo respeito às cobradoras de ônibus, mas que era a profissão dele e ele tinha um esquema com um faxineiro de uma clínica e o cara roubava o carimbo da médica para ele conseguir atestar do médico para não trabalhar. Ele foi demitido, fez concurso, entrou na polícia, investigação de comércio de anabolizante, tráfico de drogas pareceres da corrigidoria de que ele é inapto e inepto para o exercício da atividade policial. Não foi demitido, talvez fosse em algum momento, mas assim, quando as instituições falham, aí o cara se elege deputado federal, não usa tornozeleira, debocha, está sendo investigado por rachadinha, é recebido pelo presidente da república no Palácio do Planalto, participa de manifestações, é lógico que o tempo do judiciário é outro, o tempo da opinião pública é uma coisa de arena romana, você quer o cara jogado e estraçalhado pelos leões ali imediatamente, só que não funciona assim. Eu imagino que tipo de informação o Alexandre de Moraes, que está presidindo esse inquérito da fake news, ele já não acumulou, porque ele está há dois anos. Tudo bem, a Polícia Federal está aparelhada, a BIM está aparelhada, os órgãos estão aparelhados pelos bolsonaristas, mas as instituições são feitas por mais pessoas, pessoas sérias que pensam diferente e que consideram isso errado. Então você tem uma equipe ali, equipes que estão trabalhando em harmonia e que não concordam com isso, e aí eu imagino a quantidade de informação que ele já não recebeu de Bolsonaro, da família, você tem os quatro filhos todos envolvidos em falcatruas, em tráfico de influência, rachadinha, uma coisa totalmente absurda. Então o Alexandre Moraes eu acho que ele está, ele sabe o que está fazendo ali, porque ele também, ele vai ficar escalando? Ah, o cara não fez eu não sei o quê. Isso tudo, da fake news, do gabinete do ódio, isso vai dar em alguma coisa? Como a CPI da pandemia? Eu não sei, eu não sei, você acha que não vai dar em nada? O que você acha? Eu acho que as instituições brasileiras já estão em fase de morrer ou não sabem, elas estão, elas só... É engraçado que eu, na conversa com o Lênio Streck, o Lênio Streck, que é o jurista lá do Rio Grande do Sul, tem uma entrevista com ele no podcast, foi porque ele escreveu na Folha um artigo intitulado Pânico Institucional. Ele fala que no Brasil as instituições, aquela frase, as instituições estão funcionando normalmente, que a gente usa em tom de galhofa, de sarcasmo, ele falou assim, é como a gente dizer o seguinte, a casa não caiu porque ela continua de pé, porque é isso que a gente está vivendo. Você acha que não vai dar em nada? Dificilmente. Talvez dê, veja, de forma cosmética. Talvez Bolsonaro, fora do poder, isso aí, então, seja utilizado. Uma condução coercitiva do Carluxo, uma coisa assim. isso pode ser utilizado porque depois o Bolsonaro é descartável, sabe? E os filhos, muito mais. Eles são descartáveis. Então, se ele saiu do poder e deixou de ser útil, um instrumento que, enfim, que as elites econômicas precisam, o grande capital precisa, aí essas coisas podem, eventualmente, para tentar sinalizar alguma coisa para a sociedade, mas de uma forma efetiva, de uma forma... As instituições já não funcionam mais há muito tempo. Foram as instituições que o golpe de 2016 se deu por dentro das instituições com o apoio das instituições. O Supremo contudo, como disse aí o ex-senador. Agora, é interessante porque... Não me fugiu aqui, eu ia falar alguma coisa dos militares que, era o quê, gente? Ah, não. Isso é interessante porque você falou aí das elites, do capital. Você tem, agora, em discussão lá no Congresso, criar um grupo de trabalho para mudar a Constituição e colocar o semipresidencialismo. E aí, você tem várias especulações de que essa seria a negociação para que o Lula pudesse ser participado das eleições. Aí, você tem todo tipo de teoria, cada um escolhe a sua. Mas, quem é que está nesse grupo de trabalho? Nelson Jobim e Michel Temer. Michel Temer é o cara do golpe. E aí, o Nelson Jobim foi o quê? Que participou há pouco tempo de alguns anos um evento na Fundação Fernando Henrique Cardoso com o Sérgio Etchegon, de quem ele foi chefe quando foi ministro da Defesa. Etchegon dispensa apresentações. GSI do Temer, tem parentes citados na Comissão Nacional da Verdade lá no relatório final, um tio que operava na Casa da Morte de Petrópolis. Esse pessoal tem ódio da democracia. E aí, você tem o Nelson Jobim que foi ministro da Justiça do Fernando Henrique e que no governo Lula tem vídeo dele dizendo isso, que ele operou junto a ministros do Supremo para que não houvesse uma revisão da lei de anistia. E hoje, ele é o quê? Sócio do BTG, do André Esteves, um banqueiro e esse cara que está operando. Então, você ficou sem fala, não é? Eu sou, Carlos Roberto, eu sou muito desiludido em relação à institucionalidade brasileira. Eu não sou desiludido em relação ao futuro do país, mas essas instituições, elas não têm como ser transformadas por dentro. se um dia houver uma constituinte de verdade desse país que emane das ruas, que emane da vontade popular, se isso um dia acontecer, nós podemos criar, recriar instituições efetivas. Essas instituições são feitas para si próprias, para servir a si próprias apenas e para dar aparência de... Qualidade. De legalidade. Porque está tudo funcionando normalmente. que as instituições estão funcionando normalmente. Eu sou bastante cético em relação a... Enfim, a esperar... Acho que desse mato não sai cachorro, sabe? De onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo. Daí é que não sai nada mesmo. É o... Só o ponto de preso. Bom, Rubem, então chegamos ao sintoma mórbido 6, que são as pessoas indignadas e enfurecidas contra a Rússia por ter... Por essa ter iniciado uma guerra contra um país vizinho e chocadas com as cenas de crianças mortas, mutiladas, órfãs, refugiadas e traumatizadas para o resto das suas vidas, sem atentar para que, nesse exato dia de hoje, crianças estão também sendo mortas, mutiladas, ficando órfãs, refugiadas e traumatizadas em outros quatro países por guerras nas quais os Estados Unidos têm responsabilidade. Iêmen, já faz sete anos, é a maior tragédia humanitária no momento, já há vários anos, Síria, dez anos, Líbia, onze anos e Somália, trinta anos. E no caso do Iêmen, você tem Arábia Saudita, que está atacando com armamento dos Estados Unidos, quando o príncipe Saudita mandou resolver a situação lá com o jornalista saudita, que foi esquartejado no consulado da Arábia Saudita na Turquia. Istambul. Turquia, né? Istambul, Turquia. Istambul, é isso mesmo. Aí o Trump, quando foi perguntado, porque o cara morava nos Estados Unidos, o Trump respondeu, não é americano, o crime não aconteceu aqui, o problema deles e continua vendendo armas, assim como o Canadá também, que tem essa aura toda aí de país legal, primeiro-ministro é bacana, mas está vendendo arma aí a Deus e o mundo. E você citou esses países, mas não precisa ir longe, né? É só você descer aqui, sai do bunker e você tem crianças brasileiras também passando por problemas muito complicados, né? Então... Você citou a... O César não citou a criança Anomami lá aqui? Há pouco tempo citei, no começo da conversa, a criança... Não precisa ir longe, ela está aqui, né? A garota de 12 anos sequestrada, violentada, assassinada, morgarimpeiros. Então, que sintoma número 6 é esse? Esse aqui já é metástase total, né? Olha, eu também cheguei a mencionar, José Roberto, que o que está acontecendo em termos de campanha de desinformação, quando você falou da questão de teoria da conspiração, o que está acontecendo em termos de campanha de desinformação é tão maciço, é tão virulento, é tão unânime na mídia ocidental, né? Tão orquestrado, tão coordenado de cima para baixo que é inédito. A gente já sabia o papel deletério da mídia corporativa não é de hoje, mas a escala do que está acontecendo é inédito. E muita gente embarca nisso de forma crítica. Então, vamos lá. O Lula vira e diz assim, o Putin tem que parar com a guerra. Ele falou isso, parece que ontem, no primeiro de maio. O Putin precisa, tem que reativar os BRICS, mas falar para o Putin, ontem, que ele falou isso, falar para o Putin parar a guerra. O Putin pode parar a guerra, mas se ele parar a guerra, ele está liquidado. A Rússia está liquidada. A essa altura dos acontecimentos, ou a Rússia vai até o final e consegue sobreviver, e consegue cumprir os seus objetivos de sobrevivência, empurrar a fronteira dos mísseis mais para longe, tirar o país nazista e antirrusso, acabar com o país na sua fronteira, proteger a população de falantes de russos, de russos étnicos, os que estão historicamente sempre foram ligados à Rússia e têm sido massacrados. Se a Rússia não conseguir fazer isso, ela está liquidada e o Putin vai ter o mesmo destino do Saddam Hussein e do Kadhafi. Pessoalmente falando, vai ser preso e julgado e vai ser eliminado de alguma forma. Então, se você olha, qual é a guerra que você quer parar? Você tem um iceberg, vamos fazer aqui uma metáfora, você só enxerga a parte de cima do iceberg. A parte que está na superfície é a guerra da Rússia na Ucrânia. E o que está embaixo da superfície que não é tão fácil de enxergar assim, não está oculto, é a guerra do Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos contra a Rússia. A Rússia tem o atrevimento diante das sanções que, barra pesada que são colocadas, ela fala, ok, eu só vim do gás agora para a Europa, já que a Europa é hostil, eu só vim do gás para países hostis e toda a Europa está classificada como hostil, com a exceção da Sérvia, em rubros, em rubros. Isso, isso desmorona, vê quanto está hoje a cotação do rubro. O rubro continua subindo. Hoje, a cotação está mais alta do que estava na semana passada em relação ao gálogo. Continua se valorizando. Então, o tiro sai pela culatra. Os caras chegam loucos, eles querem acabar com a russa. Então, o que está embaixo da linha d'água que você não enxerga é a guerra dos americanos contra os russos, aquilo que a gente também comentou no início da nossa conversa aqui, que há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, você tinha os sinais dados, você olhava e percebia, isso não vai dar coisa boa, isso vai terminar. É rítido que um dia ia acontecer alguma coisa na escala do que está acontecendo agora, sabe? Porque o que a Rússia pode resolver o problema da ponta do iceberg e parar a guerra com a Ucrânia, pode, pode se retirar, falar, ok, a gente não quer mais guerra, não deixa a Ucrânia para lá. A parte, a guerra que está, a guerra, enfim, a guerra oculta, ela vai continuar, a guerra dos Estados Unidos contra a Rússia vai continuar. O que a gente está vendo é a guerra da CNN, né? da mídia corporativa, a mídia tem dono e são seis grupos que controlam a mídia no mundo inteiro. É isso, porque aí já entra no sintoma mórbido número sete, exatamente isso que você puxou aí. Praticamente tudo que se possa chamar imprensa no mundo ocidental, mais de 1.500 jornais, 1.100 revistas, mais de 9.000 estações de rádio e mais de 1.500 canais de televisão são controlados por somente seis conglomerados globais de mídia, os quais operam de forma absolutamente coordenada, alçando aquilo que não passa de narrativas de interesse do assim chamado 1%, na verdade 0,01%, a condição de verdade absoluta, a demonização da Rússia presentemente em curso como o exemplo maior. E aí, isso aqui me dá um gancho também para pedir um comentário seu sobre a questão da necessidade de regulação da mídia, que quem é contra, por razões muito óbvias, tenta confundir a opinião pública dizendo que é censura, não tem nada a ver com censura, existe regulação da mídia nos Estados Unidos, na Europa, em todas as democracias mais consolidadas, digamos assim, aí vou puxar para o exemplo brasileiro, significa o quê? Que as organizações Globo não podem ter na mesma cidade ou no mesmo estado a TV Globo, o jornal O Globo e a rádio CBN, ele tem que escolher, no Rio de Janeiro você quer o quê? Aqui eu vou ter a TV Globo, tá bom, em São Paulo, não, em São Paulo eu vou ter a rádio, em Minas, em Minas vai ter o jornal, você não pode ter, você pega a programação da Globo, é o dia inteiro, de sete da manhã à meia-noite, você tem CBN, as mesmas pessoas entram ao vivo na CBN, entram ao vivo nos programas da TV a cabo, fazem participações nos telejornais, apresentam telejornais, escrevem colunas no site do Globo, no site da rádio, no site da TV, tem blogs e ficam tweetando o dia inteiro, as mesmas pessoas, 24 horas por dia, quer dizer, como é que você vai ter alguma diversidade e vai formar uma opinião pública com um negócio desse? O mesmo vale para esse estadão que tem rádio dourado, a Folha que só tem o site lá, então eu queria que você de repente amarrasse essas coisas todas. Amarra aí essa confusão que eu fiz, sem falar que, mais um item para você comentar, além de a gente ter ministros do Supremo que são pop stars, a gente tem agora o fenômeno dos generais youtubers, são colunistas de jornais, estão em podcasts, TV a cabo, TV aberta, são convidados para opinar sobre todos os temas, são candidatos a vice-presidente, ao Senado, à Câmara Federal, eu não sei se tem algum outro país do mundo em que você tem essa quantidade de militares atuando dessa forma em descumprimento total à legislação e aí ficam sempre tentando torcer ali as explicações, os artigos das leis e das normas para justificar o que eles estão fazendo. Então, eu acho que você tem, eu acho que quando o jornal, a mídia abre espaço para a general falar de coisa que não é da área militar, tem alguma coisa muito errada aí ou muito certa na avaliação deles e algo está em marcha, o que você acha? Olha, imaginar que Globo e Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, juntar isso gera algum tipo de diversidade é totalmente enganoso, ou seja, o problema não é dar Globo para dentro, do que a CBN, não, se você for ver o que a Reuters, o que a Associated Press manda, ou seja, o que chega de fora para dentro no Brasil é replicado igualzinho na Folha, no Estadão, sobre a Ucrânia, sobre a guerra na Europa, na Folha, no Globo, no Estadão, é replicado igualzinho e você estava falando dos militares, qual foi o canal que o general de Las Boas encontrou para intimidar o Supremo? Foi o Twitter. então você tem essas redes sociais que estão, os algoritmos de pesquisa do Google são totalmente condicionados a filtrar aquilo que você não consegue encontrar, ou você sabe onde está e vai, ou você não, se você for pesquisar, vamos ver uma visão diversificada sobre a HQ, você não vai encontrar, vai passar três horas lá no Twitter, não vai aparecer, desculpa, no Google, não vai aparecer, o YouTube é a mesma coisa, enfim, todas as redes sociais hoje em dia fazem parte da grande mídia corporativa, Facebook, e elas estão todas condicionadas a replicar a verdade única, vamos dizer assim, nós estamos vivendo num mundo completamente oveliano, completamente oveliano, um negócio assim é aterrador. E aí, isso que eu comentei, eu chamei de sintoma mórbido 7, é a causa, é a principal causa do anterior, do sintoma 6, que é, as pessoas são levadas a, enfim, são condicionadas a ter esse tipo de julgamento, precipitado e equivocado, eu estava falando, o Lula falou, ah, o Putin tem que parar a guerra, eu vou dar o desconto, por quê? Porque guerra, não faz, guerra e campanha eleitoral não combina, você tem que ser contra a guerra, se você está querendo ganhar a eleição, então ele, o Lula é um animal político, ele é instintivo, ele entende que ele não pode, que a única coisa que ele pode falar sobre a guerra é o seguinte, a guerra está errada, a guerra tem que parar, morre gente na guerra. Até porque guerra também é fator político, quantos países não realizaram guerras para poder eleger, se tem caso das Malvinas, você nunca sabe o resultado, você nunca sabe o resultado. Ele está tento de ser ele, na posição dele, eu entendo, eu dou o desconto, que ele seja contra a guerra, mas você ter aquilo que eu falei do iceberg, você ter um Celso Amorim e eu fico acliminado, ele parar a guerra da Ucrânia é resolver o problema só da linha da água para cima e pior, vai piorar o problema da linha da água para baixo, o que está acontecendo hoje é um choque dos dois lados que estão buscando sobre a revência, porque a hegemonia norte-americana que é baseada na primazia militar e principalmente no dólar como reserva de valor planetária, está ruindo, isso está indo e quando ruir, se vier de fato a ruir, a economia americana é de colapso, a população americana vai passar por empobrecimento abrupto e as instituições americanas vão ser arrastradas, vão para o caos, sabe? Então, é sobrevivência para os dois lados, o americano só sobrevive, os Estados Unidos só sobrevive como estão se conseguirem liquidar com a Rússia e na sequência com a China. Da mesma forma, Rússia e China só conseguem sobreviver se conseguirem botar a cabeça, se conseguirem se impor e falar assim, nós temos o direito de ser como nós somos e vocês convivam conosco. Não adianta tentar botar armamento na Ucrânia, não adianta falar em expansão da OTAN, vocês não respeitem porque nós vamos ser como somos, vocês não, da nossa fronteira para dentro, vocês não abidam. se a Rússia e a China não conseguirem fazer isso, elas vão ser liquidadas. Então, você tem de um lado qual é o objetivo dos americanos nessa guerra? Hegemonia. E da Rússia e da China? Soberania. As duas coisas são incompatíveis. Não pode haver um lado querendo ser hegemônico se o outro lado quer ser soberano. Ou uma coisa ou outra vai ter que desaparecer. Então, esse é o quadro que a gente vive hoje. Essa é a guerra que está sendo travada. Foi isso que eu tentei passar no meu artigo. sabe? E não é... A Ucrânia é um... Como é que eu vou dizer? É o campo de batalha do momento. A Ucrânia é a circunstância. O que está acontecendo na Ucrânia é a circunstância dessa guerra que já foi guerra mesmo no Kosovo, que já foi guerra mesmo nessa Chechênia, que já foi... Já está sendo guerra mesmo na Síria e em tantos outros lugares. Sabe? E agora, nesse momento, é a Ucrânia. Já foi guerra mesmo na Teórdia, na Transmissão. Para a gente fechar aqui, faz um apanhado geral do artigo. O que te motivou a escrever esse texto? O que estava te incomodando, que você estava observando o avanço das diversas situações que te levaram a elaborar esse raciocínio, até usando o Gramsci como referência e estabelecer essa sequência de sintomas mórbidos? mórbidos? Sim, os sintomas mórbidos foi a ilustração, foi para sensibilizar o leitor, falar, olha, esse é o contexto. O contexto e a morbidez é a norma. A morbidez agora, ela está sendo normalizada. Então, esse é o contexto que você precisa analisar as coisas. Não pode chegar e dizer, não, a guerra é errada porque as criancinhas morrem. Sim, se a Rússia não fizesse a guerra, iam ser as criancinhas russas que iam morrer, que iam ser mutiladas, refugiadas, traumatizadas, órfãos. Então, sabe, como é que você analisa, como é que você consegue se posicionar? Lá no início da nossa conversa, eu falei que há 10 anos, há 10 anos atrás era possível perceber que isso não vai dar certo, isso está num caminho ruim. E é uma marcha, a marcha da incensatez, essa marcha, ela vem seguindo, ela vem só crescendo ano após ano, ela só vem recebendo, vai piorando, incrementalmente ela vai piorando. A gente chega na situação hoje que começa a se falar abertamente na possibilidade de guerra nuclear. E se houver guerra direta entre russos e americanos, amigo, vai ser muito, mas é extremamente improvável que isso nos caia para a guerra nuclear. Corram para a Nova Zelândia, não é nem corram para as montanhas, corram para a Nova Zelândia. Eu não posso ir para a Nova Zelândia e não quero, não estou interessado. O que eu vou fazer na Nova Zelândia? sabe? Então, nós estamos nessa situação hoje, sabe? E você tem dois lados que ambos têm armamento nuclear capazes de destruir o planeta inteiro e esses dois lados estão em uma escalada crescente. O que você está vendo hoje, vamos citar o que está acontecendo agora, relativamente à guerra da Ucrânia. Você tem vários fatores de complicação que podem acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas. Vamos lá. Transnistria. Transnistria é uma pequena área da República da Moldávia que tem população étnica russa. Houve uma guerra civil lá dentro da Moldávia e a Rússia mandou forças de paz. Isso fica na fronteira da Ucrânia com a Moldávia. Um contigente pequeno, armas leves, não é arma pesada. a turma não tem tanque, enfim, lançador de foguetes, não tem nada disso. 400, 600 soldados russos lá. O que já estão pensando? Bom, a Moldávia está tentando não cumprir o papel que a Ucrânia cumpriu de bucha de canhão. A Moldávia não é da OTAN. Então, estão pegando tropas da Romênia, por exemplo, colocando em uniforme de tropas da Moldávia para falar quem vai invadir a Transnistria é a Moldávia. E do outro lado vem os ucranianos e vamos pegar esses russos que estão no meio do caminho, vamos fazê-los prisioneiros para fazer troca de prisioneiros, enfim, vamos... Se isso acontecer, imaginar que os russos não vão reagir, ah, não, mas vamos nos limitar a destruir a Moldávia, porque isso vai acontecer. Mas a Moldávia não é da OTAN, então ninguém é da OTAN, não tem nada a ver com isso. Sabe o que? É um faz de conta perigosíssimo. Outra, segundo, a Polônia está organizando uma missão de paz para ocupar aquela área do oeste, a área ocidental da Ucrânia, que é a área ali de Lvivóvia, que, enfim, que é onde são, onde o pessoal mais antirrusso e que não tem, não só falam antirrusso, não são russos étnicos, é o berço do nazismo na Ucrânia. vai entrar e aquilo não tem interesse econômico, enfim, não tem interesse nenhum para os russos. Os russos podem fazer uma vista grossa, podem, mas vai consolidar um país altamente nazista e antirrusso, um novo país, uma partição da Ucrânia, de novo na fronteira da Rússia. A Rússia vai tolerar isso? Então, imaginar que a Rússia não vai reagir é uma boa vontade imensa. Tem mais, os americanos agora fizeram um acordo chamado Land Lease para liberar geral todo tipo de armamento. Então, fala-se em colocar, em disponibilizar para a Ucrânia mísseis de longo alcance. Se os ucranianos, só com o helicóptero, enfim, com o sabotador infiltrado, já estão conseguindo fazer, explodir ponte, explodir depósito de combustível, atacar vilarejo, dentro da Rússia. Imagina se você bota a mísseis de longo alcance à disposição dos ucranianos. Isso pode ser tolerável? E mais uma. Em janeiro, ou seja, antes da guerra, secretamente, os ucranianos enviaram pilotos para serem treinados em F-16, que são caças americanas. E nos Estados Unidos. Isso é uma operação totalmente clandestina. Então, eles já estavam antevendo. Se isso foi feito antes da guerra, já estavam antevendo o que ia acontecer. E esse acordo, o tal do land-lease, é para chancelar o fornecimento dos F-16 para a Ucrânia. Aí, não, mas nós estamos só fornecendo. Quem está utilizando esses aviões são os ucranianos. Sim, na teoria, é tudo fácil. Mas, será que os russos, a princípio, eu acredito, pela leitura que eu tenho, a estratégia deles seria de esperar os americanos entrarem em colapso. Por isso, eles fazem a troca de gás por rubros, essas coisas todas, e vão fazer a mesma coisa com fertilizantes, com trigo, com motor de foguete, tudo aquilo, metais raros, enfim, titânio, paládio, um monte de coisas que os russos têm primazia no comércio mundial, eles vão fazer isso para empurrar os americanos para o colapso econômico. Agora, eles podem, até quando eles podem aguentar esse tipo de coisa sem reagir? Eles não aguentaram oito anos o massacre das populações étnicas russas dentro da Ucrânia sem reagir? Então, até quando que eles podem aguentar isso sem reagir? E essa é uma aposta perigosíssima, entendeu? Isso não vai funcionar no médio e longo prazo, não vai, não sei nem se funciona no curto prazo, esse negócio pode dar problema na semana que vem, mas a marcha da insensateia está colocada e as coisas, eu estava falando que as coisas só pioravam, elas vinham piorando aos poucos, agora elas estão piorando rapidamente, a diferença é elas estão piorando de forma muito mais acelerada, a perspectiva é muito pessimista. É isso que eu ia te perguntar, qual é a, o que você vislumbra aí, alguém vai ter que ceder, né? Mas parece que ninguém está disposto, qualquer, qualquer um que vai ceder significa a derrota, né? Derrota. Alguém vai ter que dobrar o outro lado, é isso que vai acontecer, ninguém vai ceder pacificamente, tipo, não, em nome da paz mundial, não vai acontecer isso, então alguém, ou haverá uma guerra nuclear, que você perguntou, qual é a perspectiva, não quero nem responder um negócio desse, como é que a gente vai responder um negócio desse? Mas uma coisa, se vão dividir a Ucrânia, a Ucrânia do Norte, a Ucrânia do Sul, vão ter que fazer um rearranjo ali, geopolítico? Repito, o que está em jogo não é a Ucrânia, a Ucrânia é a circunstância do momento, o que os russos querem é não ter um país nazista nas suas fronteiras, um país antirrusso nas suas fronteiras, não ter mísseis numa distância, porque os americanos vão desenvolver mísseis intersônico, é uma questão de tempo, aí eles atingem Moscou em três minutos e as defesas... Mas isso é impossível, você não quer um país antirrusso na minha fronteira, como é que você vai destruir o país, não é? Você vai gerar mais ódio, imagina daqui para frente quantas gerações de ucranianos e russos estarão se odiando, isso não vai ter fim. Mas por quê? Não, é isso mesmo que você falou, mas por que que no início da guerra a Rússia se estrepou muito no início da guerra? Por que que eles evitavam ao máximo atingir, dizimar as tropas ucranianas? Eles atingiam depósito de combustível, radar, pista de pouso, concentração de artilharia era muito focado. Eles tinham um cuidado todo especial de não dizimar as tropas ucranianas por causa disso que você falou. Adiantou? Não adiantou. Eles estão... Você tem situações absolutamente pavorosas. Vou dar dois exemplos aqui. Eu tento acompanhar o miúdo do que está acontecendo. Vou dar dois exemplos aqui. Um comandante ucraniano de uma guarnição que estava cercada que não tinha mais saída para eles. O cara tentou se suicidar. Por quê? Porque ele acreditou piamente que, na propaganda, que uma vez capturado ele ia ser torturado, ia ser esfolado vivo, ia ser queimado vivo, ia cortar os membros e os genitais dele, enfim, decepar, e no final iam matar ele sobre sofrimento imenso. Ele acreditava naquilo, aí tentou se matar, deu um tiro, destruiu a própria mandíbula, mas não morreu. Aí os russos... Esse cara não é do batalhão Azove, não é nazista, é um comandante regular da força regular ucraniana. Aí os russos se trataram, levaram para o hospital, enfim, é um prisioneiro de guerra, mas está sendo tratado com dignidade. Então, o choque, aí ele não consegue nem falar, porque ele está... Mas os soldados dele contaram a história e falaram que ele estava realmente acreditando nisso. No segundo episódio, um grupo de soldados ucranianos recuou, bateu em retirada, porque resolveu sobreviver. eles contam o seguinte, eles foram abandonados, os comandantes foram embora, os comandantes abandonaram eles lá e disseram, vocês defendam-se. Eles não tinham condições, eles estavam com metralhadoras com os tanques. 80% morreu, os 20% resolveram sobreviver e recuaram. E contra a ordem, a ordem foi, fique e se defenda. Ele falou assim, mas a gente tinha, sei lá, 100 dos 150 soldados, tinha duas pás para cavar, cavar a trincheira. Não havia a menor condição. Quando eles começam a recuar, eles descobrem que a retaguarda, as tristezas da retaguarda e que quem devia dar cobertura já estavam vazias. E tem a retaguarda da retaguarda, second dash, third dash, tudo vazia. Ou seja, eles literalmente, os ucranianos, escolheram preservar aquelas tropas para o futuro e colocaram eles com a função estrita de atrasar o ataque russo. Mas eles foram para morrer, foram deixados ali para morrer, os comandantes foram embora. Então, os caras, num grau de revolta, você tem todas as unidades, todas as unidades regulares do exército ucraniano, você tem um grupamento de neonazistas cuja função ali é executar o comandante caso o comandante queira se render ou... Desculpa, é para a ligação aqui. Você tem lá as tropas para matar o comandante, repete aí esse pedacinho. Para executar o comandante caso o comandante queira se render ou para atirar em qualquer soldado que tente fugir do... A função deles é essa. Então, é uma lavagem cerebral. Aí você chega num ponto os russos não têm outra alternativa. Eles descobriram isso na prática. Eles precisam, enfim, atacar aquelas tropas. Eles estão tentando obter a rendição o máximo possível. Mas os caras acreditam que se se renderem vão ser torturados, vão ser mortos. Então, eles lutam desesperadamente. É um negócio... Mas é isso que você falou. Gerações de ucranianos vão odiar os russos. Agora, é tudo uma grande tragédia, sabe? É tudo uma grande... Em todos os sentidos, isso é uma tragédia. Esses soldados ucranianos não precisavam morrer. Eles estão sendo colocados para morrer, para atender uma guerra perdida. Os ucranianos não têm condição de ganhar essa guerra. Eles vão... Os russos vão cumprir os objetivos deles com mais dificuldade do que imaginado, mas vão. Os objetivos dos russos... Odessa vai ser ocupada pelos russos. Isso é... É questão de tempo. E tem esse... Diga lá. Não, pode... Não, o que os russos esperavam é que, diante da realidade dos fatos, os ucranianos se rendessem. Mas a cabeça, a liderança ucraniana atende o que o Washington manda. Então, dane-se se... O país está sendo destruído de uma forma total. Dane-se se o país vai ser destruído, se vai morrer muito mais gente que tinha que morrer. A gente vai perder de qualquer maneira, mas vamos seguir aquilo que o Washington mandou. Sabe? Esse é o mundo que a gente está vivendo. O abraço do afogado, né? Desgraçadamente, a gente está vivendo... Enfim, isso é... E tem ainda aqui, no Brasil, você tem esses caras, esses bolsonaristas que são treinadores de tiro que foram lá para a Ucrânia para integrar os batalhões. Você tem batalhões estrangeiros que estão lá na Ucrânia, gente de vários países. E tem uns brasileiros aqui, né? Eu sei, mas no começo houve, né? Tem um brasileiro que gravou o vídeo, o cara fazia selfie e aí, com geolocalização, os caras mandavam uma bomba em cima deles. Quer dizer, o cara vai para lá, o cara treina, tira o alvo e vai integrar um batalhão para fazer guerra. Era uma coisa sem sentido, né? Enfim, é a patologia, é a morbidez, é a patologia total. São micro casos que refletem essa patologia. Rubem, não sei se tem algum outro aspecto que você queira detalhar mais que a gente não tem abordado em relação ao artigo. Não, não. Se você tiver mais alguma pergunta... Não, era isso, então. Então, eu vou, antes da gente encerrar, eu vou deixar o link aqui, mas você só pode falar. As pessoas que quiserem ler os seus textos, onde é que elas te encontram? Você tem um site, né? E você escreve também vários sites, mas você tem um site que é seu, né? Não, pesquisa, pesquisa. Aparecem meus artigos, você pode... Eu tento alertar para essa questão da... A gente está rumando para uma guerra planetária, para uma... A Terceira Guerra Mundial, ela já começou. Aliás, já começou há mais de uma década. Ela está piorando, vamos dizer assim, ela está se tornando mais disseminada e está incorporando os atores que são superpotências de uma forma cada vez mais ativa. Mas você tem um site que reúne os seus textos, não tem? Não, não. Aquilo é um livro que eu escrevi sobre o Brasil. A gente acabou conversando... Ah, o site é por causa do livro. Está aqui, que eu recebi. Aqui, ó. O livro Uma Nova Utopia para o Brasil, Três Guias para Sairmos do Caos. Rubem Bauer na Veira, está aqui. Eu vou deixar o link também para quem quiser comprar o livro. É só avisar que o Rubem manda para qualquer lugar, onde a pessoa estiver. E eu ainda não li, não. Recebi aqui semana passada, até te mandei. Vou ler aqui com muita... Você pode falar um pouquinho do que você aborda aqui no livro? Olha, foi escrito ainda no governo Dilma. Foi escrito em 2015, iniciozinho, final de 2014, início de 2015. e, de novo, dava para ver que as coisas iam degringolar no país. Então, como é que a gente busca alternativas utópicas, utópicas no bom sentido, coisas necessárias, pensar fora da caixinha, da caixinha dessa institucionalidade que, como eu... Eu não vejo salvação para isso. As nossas instituições morreram, não sabem, como eu comentei ali atrás. Utopias possíveis. Então, não, vi as utópicas, um dia. Hoje não são possíveis. Essas alternativas... São três capítulos do livro. A democracia direta, nós estamos a anos luz disso, mas um dia vamos ter. Uma constituinte dos cidadãos, o Chile, fez uma coisa interessante. A experiência mais extraordinária foi a da Islândia, em 2008, depois da crise econômica, que é a que eu uso como referência no livro. No Chile, eles fizeram uma constituinte da sociedade mesmo, fora dos partidos políticos. No Chile não foi assim. Teve representantes indígenas, constituintes eleitos de forma avulsa, independente, e principalmente uma coisa revolucionária que eles fizeram foi metade homens, metade mulheres. Isso é fantástico. Então, o Chile avançou bastante, mas ainda foi por dentro da institucionalidade, a constituinte deles. Então, eu tentei imaginar o que é uma constituinte verdadeiramente que pertença à sociedade como um todo. E o terceiro capítulo é sobre grupos de diálogo. Esse é o único dos três que é menos utópico. É utópico no sentido do que pode ser obtido. É fantástico. mas ele é prático porque é uma metodologia que já foi concebida. A gente fala aqui a palavra diálogo, não é bater papo, conversar, estamos aqui dialogando. Não, é uma metodologia muito específica para você reunir coletividades, comunidades, reunir pessoas que têm antagonismos, diversidades, enfim, e até conflito, reunir essas pessoas e buscar construir coisas comuns, coisas coletivas e é uma metodologia bastante efetiva nesse sentido. Então, ela pode ajudar, contribuir muito aqui para a nossa situação no nosso país. Então, esses são os três capítulos do livro. Foi escrito ainda bem antes da hecatombe que se abateu no Brasil, que foi, o golpe aconteceu em 2016. Isso estava, esse livro foi escrito no início de 2015. Muito bem. Então, fica aqui a recomendação. Vou deixar os links também todos aí para o seu artigo e para quem quiser adquirir o livro e diga lá. E sobre a questão da guerra, como eu falei, eu escrevo tem dez anos. Coloca no Google Rubem Bauer na Vera guerra, por exemplo. Vai aparecer coisa do... Eu lembrei do site... Da guerra do Peloponeso que você esteve lá presente e tal. Não, aí também não. Você lembra que eu falei que tinha um site que eu estava... Brasil Debate. Isso. Então, tem artigo que saiu no Brasil Debate, artigo que saiu no Jornal GGM, artigo que saiu em Outras Palavras. Tem um bocado de coisa aí que aparece. É só pesquisar. Maravilha. Que a internet está tudo lá. Tá bom. Então, Rubem, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.